E no Brasil, onda de renúncias e crise institucional faz Bolsonaro realizar uma reforma ministerial. O governo de Jair Bolsonaro sofreu abalos sísmicos após a queda do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após o pedido de demissão do ministro, um efeito dominó tomou conta do governo, forçando mudanças no comando do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, no comando da Advocacia-Geral da União e na Secretaria de Governo. Na terça-feira, a crise se aprofundou quando os três comandantes das Forças Armadas Brasileiras renunciaram aos seus cargos. É a primeira vez na democracia que ocorre algo desta magnitude. Analistas interpretam o gesto como o início do desembarque das Forças Armadas do apoio ao governo de Jair Bolsonaro.